Olá criaturas e criaturas, olha nós aqui de novo, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo de sabão para você, mais um sabão líquido, né? Ei, Zé Douradinho, não ganha você que não dá de sabão não, como é que você vai fazer mais sabão? Sabão transparente, sabão líquido transparente, sabão detergente, né? Vamos usar duas colheres de sopa, né? De soda, né? 99, muita gente às vezes estranha, né? Vamos usar 100ml de água, né? Para dissolver essa soda Vamos usar, o que mais? 250ml de óleo, né? Pode ser, não vamos usar novo, pode ser novo usado, é claro que o novo vai dar qualidade melhorzinho Vamos esquentar o óleo, é, nessa rabinha, é, vamos usar 200ml de arco, é, o etanol, o arco de posto, né? E vamos usar o que mais? Nós vamos usar, é, água, né? Um litro de água quente, talvez não gaste tudo e de dois a três litros de água fria, né? É, sabão, aquilo que eu te falei, é praticamente tudo a mesma coisa, né? Vai, muda muito o tipo de fazer, né? De, né? De, né? De agir, de, a maneira de você fazer o sabão pode diferenciar Vamos botar a água, né? O 100ml de água para dissolver a nossa soda Lembrando que nós temos que tomar muito cuidado, tá sempre aí usando os apetrechos, né? Luva, né? Máscara, óculos, né? Com muito cuidado, sabendo que soda é um trem danado de perigoso Muita gente brinca, facilita demais com isso E às vezes a pessoa fala, não, é fácil, sem perigo, você usa aí uma vazia com, como é chama? Que é o trem, só, é, que é trem, ó É, como é, vinagre, né? Uma vazia com vinagre aí que tira o efeito da soda Gente, vinagre, eu já falo isso muito, um lote de vezes, vinagre tira efeito de pingo, respingo de soda, né? Mas o que você tem que tomar de cuidado mesmo é que, Deus vai livre no caso de um acidente O que vai te acudir na hora até você procurar um médico é água Um ponto de água, torneira, mangueira, né? Com bastante água mesmo Para você se livrar, mas o cuidado em primeiro lugar É, você viu que nós botamos aí, dentro da luva tinha polvilho, né? Polvilho, farinha de trigo, né? Facilita muito para você carçar a luva, isso mesmo Essa medida de colher, muita gente, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas isso é certo Não, não é certo, não é a coisa exata O ideal seria pesado mesmo, né? Colher varia muito, pode variar bastante Uma colher de sopa dessa aí, ela vai variar entre 28 a 32 gramas por aí, 35 gramas, né? Então, não é uma medida exata, não é aquela coisa, é para você quebrar um gaio, né? Mas o sabão para ficar certinho mesmo, o ideal é que seja pesado Mas nem todo mundo tem balança, né? E agora, mexe ou não mexe, Zé Dradinho? É outra dúvida que o pessoal tem, né? Tem gente que fala que não pode mexer, não pode, você não pode respirar Porque solta gás e tudo, mas se você largar ela de qualquer tipo também Muitas vezes a soda senta no fundo da vazia de água em pedra E aí você vai ter muito mais dificuldade para absorver Então é bom dar uma saculejada, né? Deixa para lá, mas volta lá de vez em quando Vamos ali, quentar o óleo e a água, né? Ó, já quentou Tem que esquentar para quê, Zé Dradinho? É para mais ou menos se ficar aproximado com a temperatura da soda Da lixívia, né? Que lixívia é a mistura de água e a soda, né? E aí já vira lixívia Então você bota uma lixívia quente com óleo frio, tem de, né? De muda muito Então se aproxima a temperatura do óleo Aproximadamente na faixa de 40, 60 graus, né? O que vai ficar com a temperatura da lixívia Para ficar o processo mais, melhor de melhor, né? Vamos misturar, você viu que nós botamos agora os 200 ml de arco Com o Lenner, você pode tanto misturar esse arco Depois lá na gel quanto Ou agora, mesmo aí no óleo, né? E antes você botar na lixívia Se você quiser dar uma misturadinha ali Bom, se não quiser também, vai misturar lá junto, né? Aí já está a lixívia E nós vamos usar a misturar agora nessa mesma vazia Você vai perceber que assim que vai misturando Ele vai escurecer Esse escurecimento tem que se assuceder Porque se não assuceder O seu sabão não vai ficar um sabor de qualidade E quanto mais escuro fica essa mistura Agora, melhor vai ficar o seu sabão Você viu que o nosso não ficou tão escuro Devia ficar Por que que não ficou? Porque a soda foi medida numa colher Então a medida da soda não está exata Apesar que, ó lá, ó lá Já está escurecendo Mas tinha que ficar mais escuro Para ficar melhor Para ficar Depois, ah, não ficou transparente Ah, o meu sabão taiou O meu sabão ficou assim Ficou assado Por quê? Porque o processo não foi realizado, né Com aquela certeza Com aquela, né Presteza, né Embora se saponificou Aí, você está vendo Está escumando, está se saponificando Agora existe sabão e sabão, né Existe um sabão bem feito Um sabão mal feito Esse nosso aí é um deles Que ficou É um tiquinho mal feito Ele podia ter ficado melhor Então é aquilo que eu digo muito E as pessoas, às vezes, não acreditam, né Que as medidas exatas Enfrói, contribói e monto Bom, depois que você bateu o sabão Que virou esse doce de leite Hum, deu vontade de comer, uai Ele podia ficar mais duro, viu Justamente por aquilo Porque não ficou aquela coisa exata É um mais ou menos É um severino quebra-galho E isso não vai querer Que o seu sabão fica 100% bonito Porque se o processo for mal feito O resultado final também vai ser mal feito, né Bota isso na sua cabeça Então quando você for fazer Faça bem direitinho, né Usa as medidas certinhas Pesado, né Medido, bem medido Para o seu produto final Ficar com qualidade também Porque as pessoas perguntam demais Zé Dradinho, meu sabão ficou ralo Zé Dradinho, meu sabão separou Zé Dradinho, meu sabão taiou É justamente isso Porque o processo não foi bem feito Não ficou completo Bom, nós estamos misturando aí, ó Esse processo de misturar água nessa digereza Nessa velocidade também Atrapalha Quanto mais devagar você misturar água Nesse sabão Melhor vai ficar o seu sabão, viu Nós fizemos aí um sabão aí no tanquinho Explicamos bastante como é que é O processo de botar água bem devagarzinho Faz render mais Claro que vai render mais E o processo vai ficar mais completo, né Porque o sabão É nesse misturado a água com sabão É, 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 agora aí É que vai dar a qualidade final, viu Então não adianta você falar Bota dois litros d'água Você pá, dois litros d'água de uma vez Não é assim, gente Não funciona desse tipo, né Bom, tá pronto Aí, ó É isso aí nosso sabão Ficou pro outro dia Vamos lá no outro dia pra ver Ó Até que não ficou assim Desgramado de ruim não, né Ficou bom Aí, ó Ficou, é isso aí É sabão Ficou assim uma textura até boa E agora vem aquele processo Ah não, Zé Dradinho Eu queria misturar um sal pra engrossar Não precisa Eu queria botar uma química pra baixar o pH Não vai resolver Se você botar a química Você vai encarecer o seu processo Vai baixar o pH Mas vai encarecer Mas nós fizemos isso aí Muito um lote de vez, né Esse aí é o sabão É do tipinho que foi Era aquilo, né É o sabão É excelente Ficou bom Mas nós vai inventar de botar mais coisas Aí, ó Já é um processo Já botar do sal, né Nós não botamos Só te mostrando que você pode fazer isso Mas não tem necessidade de você fazer isso Você vai enfeitar o seu pavão Você vai adicionar coisas que às vezes desnecessárias no sabão E que às vezes pode fazer ficar bonito na primeira hora Mas que logo, logo depois Aí ó, pra tirar retrato Ficou uma maravilha, né Mas tá bom mesmo? Tá bonito mesmo, né É outra história, né Bom, eu espero que você aprendeu mais um bocadinho, né E qualquer dúvida que você tiver Pode deixar nos comentários Que nós vamos fazer das tripas Agora a Sampa Módio vai responder o C Se você ainda não faz parte da nossa família caipira Se inscreva no canal Venha fazer parte da nossa família caipira Um abração pra você Fica com Deus Até mais E nafe, nafe, neném Até Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.